No começo do jogo, quando a Inter vai para cima, envolve o Palmeiras e faz um gol, e quando a Inter sofre um gol no final do jogo, com uma defesa até surpreendentemente aberta para um time que empatava um jogo com o Palmeiras no Allianz Parque. Queria que você falasse se era de fato uma estratégia brigar por essa vitória aqui dentro do Allianz Parque, ou se nesse final houve um descompasso, uma desconcentração que acabou abrindo demais o time e custando um ponto importante no campeonato. Obrigado. De nada. A questão da postura, vai pegar o Palmeiras aqui na arena, com a força que tem, adaptado ao gramado, não tem como vir vulnerável, então sem a bola nós temos que nos compactar, cada um com as suas funções bem definidas na fase defensiva e na ofensiva também. Então muitas vezes quando nós estávamos um pouco mais compactos, no bloco um pouco mais baixo, é porque o Palmeiras nos envolve, tem muita qualidade aqui, atual campeão brasileiro. Nós temos essa humildade de marcar e com a posse a gente sempre vai tentar jogar. E aí às vezes erramos algumas transições justamente pela qualidade também de marcação no Palmeiras. E essa questão da defesa aberta é uma briga enorme nossa com todos os atacantes e eu sou prova disso. Quando eu jogava era bem ruimzinho. Então eu tive um treinador que me falava várias vezes, tu pode fazer o que quiser na frente, menos perder a bola. Porque a defesa está saindo e normalmente na saída não é tão organizada como a defesa, quando tu está recuando. E foi o que aconteceu no gol. Infelizmente nós usamos o pivô do Quirino ali e retomaram a bola, o Palmeiras ligou rapidamente. E a gente sabia que nesse modelo, ele sempre deixa dois por dentro, velocista, justamente para jogar em cima dessa linha. E a gente teve esse descuido e acabamos sofrendo gol. Acontece. Futebol é isso, né? Como eu falei agora no final, eles são mortais, né? Então nós temos que ter esse tipo de cuidado, mas nós vamos nos ajustar. Júnior, Eugênio Alemão, Esporte Notícias. Boa noite. Prazer em falar contigo. Prazer é meu. Queria saber, falar do goleiro Zé Carlos, se você já tem noção do que aconteceu. Parece que foi um pouco grave, né? Ele saiu ali meio que apavorado ali, o pessoal tudo em volta dele na hora do banco, né? Quando ele chegou no banco. Se você já tem noção do que aconteceu, se ele pode ser relacionado para a próxima partida. Notícia de primeira mão. Ele quebrou o braço, cara. Fraturou o braço. Então está fora, provavelmente, do campeonato. Só uma ressalva. E não foi falta, né? Júnior, boa noite. João Querdo Verdazo. O Palmeiras, do Abel, ele tem vários jogadores que são flexíveis, que mudam de posição ao longo da partida ou entre as partidas. Eu queria saber se vocês... Como que é para estudar um time desse, se preparar para essa partida? Ou se teve alguma coisa no posicionamento que surpreendeu vocês? Cara, você vai jogar com o Palmeiras. Hoje, você tem que estar extremamente organizado nessa fase defensiva, né? Mesmo nós estando com uma linha de 5 nessa fase defensiva, e num 4-3-3 na fase ofensiva, tem duas situações aí. Uma não... Quando tiver com a bola, tentar não perder, né? Porque são jogadores que se adaptam muito fácil ao modelo dele. Imagina, isso é um trabalho de longo prazo hoje, já que é considerado no Brasil. Então todos os jogadores estão adaptados. Então o cuidado que a gente tinha é justamente nessa perda da bola, por ficar dois atletas em cima dos nossos dois zagueiros. E quando o Emerson, nós na posse, o Emerson fosse sair para ser o primeiro volante ali, esse cabeça de área para a gente jogar, o nosso medo era essa perda da bola, que é o que aconteceu no último gol. Assim, a gente estudou o Palmeiras como a gente estuda todas as outras equipes. Mas é um trabalho de longo prazo, então não tem muito segredo, né? A não ser uma bola parada, como foi o segundo gol, algo que vem a nos surpreender. Mas assim, não é que foi fácil também, mas não foi difícil entender a engrenagem do Palmeiras ali, né? O modo de jogar, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, mesmo com esses jogadores adaptáveis aí. Júnior, Lucas Abdala da Rádio Dimensão Esportiva. Eu gostaria que você comentasse o impacto da mudança, da substituição do Rafael pelo Quirino, muito em relação à diferença de característica entre os dois jogadores e o quanto que isso impactou no resultado final da partida. Boa, cara. Na verdade, sim, o Quirino fez uma série B o ano passado pelo Ituano e no final houve uma lesão grave no adutor. E foi maltratada, não pelo Ituano, mas enfim, foi o que nos chegou, né? Questão de exame, ainda muita fibrose, enfim. Aceleraram o processo de recuperação para poder usar o atleta e aí está sem ritmo mesmo, né? Foi visível isso. Agora o cara, o atleta só pega ritmo treinando forte e jogando, não tem jeito. E com essa lesão a gente não sabe, né? Se o Rafael retorna e não retornando, o substituto imediato é ele mesmo. Agora vai ter uma série de partidas aí para entrar em forma. Júnior, boa noite. Oi, cara. Boa noite. Eu vim, eu vim, viu? É, não. O Júnior. Importante, importante. É, lógico. Bom, o que acontece com a Inter que nas duas últimas partidas, obviamente, nesses últimos minutos, tem sofrido bastante? É, mas, cansaço, falta de atenção ali na zaga, porque nesses últimos minutos a Inter, contra a portuguesa na estreia, sofreu uma virada, obviamente. E agora com o Palmeiras, a pressão aqui, obviamente, é absurda, mas a Inter fez com que o Palmeiras pudesse empatar a partida, né? O que acontece com a Inter nesses últimos minutos? A gente até brincou na transmissão que o jogo para a Inter tem que acabar com 40 minutos no segundo tempo. O que fazer para corrigir isso? É, como eu falei para eles, né? Quanto mais a gente trabalhar, mais sorte nós vamos ter. Estamos precisando um pouquinho de sorte no final do jogo ali, um pouquinho mais de concentração, mas são ajustes, viu? Temos que nos ajustar, acredito bastante no potencial do grupo aí. A gente mostrou, né? Tanto em casa, quanto a portuguesa, em algumas fases do jogo, quanto aqui, que a gente tem um potencial enorme. Nós temos que redobrar a atenção, principalmente no final do jogo. Principalmente nessa bola, quando a gente usa atacantes lá, meias, nós temos que reter um pouco melhor a bola, para essa bola não voltar, né? Como foi alguns gols que nós sofremos. Dois gols contra a portuguesa foi de contra-ataque do nosso contra-ataque. A gente saindo. Então nós temos que ter um pouco mais de atenção nessa bola, segurar ela, como eu falei no início aqui. Tive um treinador que me falava, ó, pode fazer o que tu quiser na frente, menos perder. E é o que eu tenho falado para eles ali. A tecnologia nos ajuda muito hoje, né? Vídeos e o scout, enfim. A gente se estudar para minimizar esses erros aí, que são fatais. Adiós! Todas as mentais, adiós! Se descanse o meu coração!